e fala aí gurizada beleza que quem fala é o dele estão para mais um vídeo aí de fortnite aí galera então hoje já foi liberado forte baixo de hoje esse é o de número 28 28 em galera e já fique esperto aí também que já foi liberado outro forte baixo também que hoje número 56 esse número esse número de 56 eu vou explicar para vocês é como vai liberou os desafios hoje é assim que você completar os desafios da semana semana 10 que hoje que quinta-feira que vai lançar os desafios é você já vai conseguir mais um forte baixo então para quem não conseguiu pegar todos forte bate ainda para pegar a skin secreta então já vai conseguir tá pegando a skin secreta com esses desafios também que já dá mais uma dá mais uma força mais um up aí na missão do forte bate beleza rapaziada então fica atento aí completa as missões que você já consegue pegar mais um forte bate e esse que já estou mostrando a atualização aqui para vocês aqui onde no 28 eu vou mostrar aqui o local exato aqui para vocês aqui é só vocês virem aqui nesse local aqui aqui na sucata do deserto que você já não está conseguindo completar mais um forte bate deixa eu ver aqui acho que aqui atrás isso é aqui mesmo é aqui ó você tem que estar completando aqui você aperta essa ignição aqui aí você grava os os as cores que vai aparecer aí você vem aqui atira vai aparecer as coisas você memoriza atira lá aí você atira as cores aí vai ganhar ponto aí vai liberar um forte bate aqui é só você acessar ele a lá entendeu rapaziada é isso aí se inscreve no canal deixa seu like aí tamo junto galera obrigado tamo junto e aí